Ronaldo Cabela O ponto fraco Te deixou bem cabisbaixo Levante a cabeça, princesa Não se troque por aquela mulher Que roubou seu marido Na porta de um cabaré Levante a cabeça, princesa Não se troque por aquela mulher Que roubou seu marido Na porta de um cabaré Ronaldo Cabela Pense numa música gostosa, negão Isso é Ronaldo Cabela Não vê não, viu? Não vê não! 9940-0680 Em nome da Academia Marcelo de Lima Sempre te vi sorrindo Feliz por sua família Seu esposo e seus filhos Uma história construída Mas sempre tem alguém Que não quer te ver feliz Foi no teu ponto fraco Que deixou bem cabisbaixo Levante a cabeça, princesa Não se troque por aquela mulher Que roubou seu marido Na porta de um cabaré Levante a cabeça, princesa Não se troque por aquela mulher Que roubou seu marido Na porta de um cabaré Levante a cabeça, princesa Não se troque por aquela mulher Que roubou seu marido Na porta de um cabaré Levante a cabeça, princesa Não se troque por aquela mulher Levante a cabeça, princesa Não se troque por aquela mulher E roubou seu marido Na porta de um cabaré E roubou seu marido Na porta de um cabaré E roubou seu marido Na porta de um cabaré E roubou seu marido Na porta de um cabaré E roubou seu marido Na porta de um cabaré